Galera, começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu tô trazendo pra vocês Um vlog do meu dia E a gente tá indo lá no Parque Aquático Na Cidade da Criança e Presidente Prudente E vamos no shopping Daí eu vou gravar o meu dia pra vocês Bom, galera, tá fechando Mas desde cedo nós já estamos aí rodando Tinha saído o som, agora o tempo mudou Mas mesmo assim a gente vai lá no Preciso Vagar Tinha saída É, já chegamos aqui no Parque Aquático E o tempo tá meio que querendo sair o sol O sol se esconde, sai Mas aí meu pai e minha mãe vão ficar aqui Minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho vão ficar aqui E a gente vai lá pro shopping Eu, Giovanni e Joaquim E aí E aí E aí E aí Bom, gente, agora a gente tá aqui Procurando onde que Ficam os bichos pra gente Mostrar pro Joaquim Vamos ver se a gente encontra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, Luana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.